A minha alma deseja, ó Senhor Sempre viver por fé, unida ao Teu amor Com Tua força vou caminhar Por Tua graça Te vou louvar E sempre de Te falar A minha alma, ó meu Redentor Quero estar unida ao Teu grande amor A minha alma deseja, ó Senhor Ser consagrada a Ti, amarei com mais fervor A minha mente, ó vem abrir Almejo em mim Tua voz sentir Desejo a Ti servir A minha alma, ó meu Redentor Quero estar unida ao Teu grande amor A minha alma, ó meu Redentor Ó Senhor Nas bênçãos divinas O Teu bom Consolador Tu és a minha real pação De Ti espero consolação A prova ou tribulação A minha alma, ó meu Redentor Quero estar unida ao Teu grande amor A minha alma, ó meu Redentor A minha alma, ó meu Redentor O Teu grande amor Obrigado.